Eu sou mais rápido que você, sou mais forte que você, e com certeza vou durar muito mais que você. Você pode pensar que eu sou o futuro, você é o futuro. Ter sentimentos, ter angústias, dúvidas, amar. Eu posso alcançar a imortalidade, basta não me desgastar. Você também pode alcançar a imortalidade, basta fazer apenas uma coisa notável.